E aí pessoal das redes sociais da Rádio Bandeirantes, o Goiás vai a campo hoje, enfrenta Chapecoense às oito horas da noite na Arena Condá. O técnico Wagner Mancini que deve mandar o Goiás a campo com um time parecido que empatou com a América na última semana. O Goiás deve ir a campo com Tadeu, Dieguinho, Messias, Edson Felipe ou Lucas Ribeiro e Sander. Marcão, Juninho e Rafael Gava. No ataque, Wellington Matheus ou Paulo Baia, Breno Herculano que marcou dois gols contra o América e Rildo é o possível Goiás para encarar a equipe catarinense. O Mancini que segue sem Thiago Galhardo, Luiz Henrique e David Brás que estiveram envolvidos naquela situação do jogo da seleção brasileira em Brasília. E aí você além de deixar o seu like, deixa nos comentários. Quem deve ser titular? Lucas Ribeiro que cometeu um pênalti contra o América e outro contra o Vila Nova ou Edson Felipe? Além disso, Luiz Henrique, Thiago Galhardo e David Brás, eles fazem falta para o Goiás neste jogo contra a Chapecoense? Também não se esqueça de seguir a Rádio Bandeirantes em todas as redes sociais.